E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fala aí beleza Que que é para o Dyrton para mais Um vídeo de Fortnite galera acabou de liberar Desafio de Fortbyte e seu Diz número 75 É encontrado em um hangar de aeroporto Vou mostrar uma coisa assim Exato aqui para vocês aqui para estar pegando É só vocês chegaram e pegaram Vai até precisando usar skin usar emotions Não há nada então vamos lá Vamos juntos Fechou um pouquinho longe ainda fechou Ainda no campo inimigo Mas não tem problema vou estar mostrando A carreira da cabeça E aí E aí E aí Rapaziada Essa skin aqui é muito bonita Vocês gostaram? Curtiram? Show de bola hein Tá na loja aí Não esquece de apoiar na loja aí O bot bot vai estar em Balcões gelados Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá onde está certinho É só você chegar e pegar Não tem dificuldade nenhuma também Tranquilo Rapaziada vocês se inscrevam no canal E aí E aí Vai estar trazendo aí skin para vocês aí Ontem ontem teve live Aqueles sorteios de skins aí Presentes aí Para participar é simples Para se inscrever no canal Apoiar na loja Vou mandar nas minhas redes sociais Ele vai estar participando Beleza? Tão junto E aí 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 Valeu tamo junto aí E aí E aí